Olá, hoje é 2 de fevereiro, sábado, e estamos aqui com a Suco de Mangá pra cobrir o show das meninas do K-pop Oh My Girl Gente, olha quem eu encontrei aqui Olá pessoal, aqui é o Gu O Kawashita Gu Em pleno Brasil, diretamente da Coreia do Sul aqui pra nos ver humildemente nesse país Essa coisa maravilhosa, exatamente Kawashita Gu, me conta um pouco como é que você conheceu as meninas, quem que é sua bias Tudo que você sabe sobre Oh My Girl Então, na verdade eu conheci no debut delas mesmo, que foi Cupid, porque eu gosto de dançar, né? E ela tinha uma coreografia muito legal, então eu fiquei super interessado Porque é um grupo grande, com várias coreografias legais E desde então eu tenho acompanhado, assim, e estamos aqui no show hoje Finalmente, vê-las ao vivo, e é isso! E como é que tá o seu canal? O que que tá vindo aí de novidades pra gente? O que que você vai fazer, mais, trazer mais coisas da Coreia do Sul pra nós aqui, fãs de K-pop? Ai meu Deus, assim, na verdade eu tô aqui no Brasil de férias, então eu não tô gravando muito Mas nem que eu voltar pra Coreia, eu vou gravar muitas coisas Às vezes eu tô agendando em gravar com dançarinos lá de K-pop, e uns grupos também Então fiquem ligados no canal, que vai ter coisas novas sim Eu não parei, tá gente? É só férias Qual o seu nome? Felipe Felipe, o Miracle Felipe Qual que é a sua bias, Felipe? A minha bias é a Sean He, a main vocal Por quê? Porque a voz dela é, tipo, sensacional, e ela é muito fofa, muito fofa, é um nenenzinho Como é que você conheceu o Oh My Girls, Felipe? Eu conheci, antes de debutarem, quando vi o Cheezers, em 2015, eu vi que ia debutar num grupo novo Aí, quando saiu a música, eu fiquei apaixonado de primeira, e desde então eu acompanho elas, desde 2015 E qual que é a sua música preferida, então? Minha música preferida, ai meu Deus São tantas, ai eu não sei, eu acho que é Perfect Day É, tem um vídeo de coreografia, mas não tem clipe, mas a música é muito legal Entendi Agora, o amigo do Felipe aqui, outro Miracle, qual que é o seu nome, amigo? Gabriel Gabriel, quem que é a sua bias, Gabriel? A minha bias é a Ioan E por quê? Porque ela é uma excelente balerina, dançarina, e eu sou balerina, então eu desfico Ela é a Ben Dancer É a Ben Dancer Entendi, como é que você conheceu o grupo? Com o Cheezers, no debut, foi a mesma coisa, a gente tem o mesmo grupo de dança A gente tem um grupo de dança, e é isso Ah, vocês tem um grupo de dança, de K-Pop? Ai, não queria dançar! Quem que é o grupo de vocês, fala o nome É o Phoenix Dance Team É do Rio de Janeiro, somos cariocas Vocês vieram do Rio de Janeiro só pra ver as meninas? Viemos de lá, chegamos aqui na quinta-feira, mas a gente chegou hoje aqui, seis da manhã E tá desde então na feira pra poder ir Gente, estamos aqui com outras Miracles que vieram diretamente do Mato Grosso do Sul Dourados Dourados, Mato Grosso do Sul E a gente vai falar um pouquinho com elas, qual que é o seu nome, lindinha? Yuri E o seu? Alex E da onde vocês conheceram, como que vocês conheceram o My Girl? Eu conheci o My Girl, assim, eu tava navegando pela internet e tal, bem quando eu tava começando a gostar e tal Aí eu vi o clipe dela, assim, me apaixonei O que que você viu no clipe? Que você ficou, nossa, eu preciso ver esse grupo, preciso ir no show dela Eu me apaixonei muito pela Mimi O rap dela foi incrível, aí eu me apaixonei Aí eu falei assim, nossa, eu preciso, eu preciso muito conhecer muito mais sobre as meninas Que linda E você, como é que você conheceu o grupo e quem que é sua bias? Foi praticamente a mesma coisa, né? Em 2015, 2014, a Sung Rie é a minha bias Então... Marina, você é da onde? Eu sou de Campinas Você veio de Campinas só pra ver o My Girl? Com certeza Por quê? Ou da onde você conheceu as meninas e quem que é sua bias? Eu conheci as meninas no YouTube com Liar Liar E eu me apaixonei perdidamente pela Sung Rie Sung Rie? Sung Rie E eu ouvi dizer que essa moça sabe fazer, sabe cantar um trechinho da música dela, certo? Viar pilot E aí O mío E aí Euèle E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E qual que é o seu nome? Karin Luana E da onde vocês vieram? Jandira É em Itapemim É em São Paulo Ah, então é em São Paulo mesmo E elas tem um grupo dance cover, gente Qual que é o nome do grupo de vocês? É Blush Blush E por que que você... Como vocês conheceram o My Girls? Por que que vocês gostam delas? E quem é a sua bias? Conta aí a sua história com... Sua experiência com o grupo Eu vi o dance practice de Cupid E aí eu comecei a gostar das musiquinhas Achei muito fofinho, muito bonitinho E minha bias é a You Are É a melhor coisa A You Are também? Também A CIDADE NO BRASIL Gente, achei aqui dois Miracles, um Youtuber Miracle E vamos falar com eles agora, qual que é o seu nome, lindo? Otávio Rodrigo Da onde vocês vieram pra ver as meninas? Nós somos do Rio de Janeiro Rio de Janeiro E como é que vocês conheceram o Oh My Girl? Quem que são suas baias? Por que que vocês gostam delas? Por que que vocês vieram no show? O que que te trouxeram aqui? Contem as suas experiências com a banda Bom, eu conheci as meninas em 2015, no debut mesmo Eu também E eu me apaixonei muito por elas, desde de primeira, assim Porque foi algo que eu acho que eu nunca tinha visto no K-pop O debut delas foi algo meio parecido com o samba brasileiro E isso me encantou E desde então eu tenho acompanhado bastante E no momento que eu soube que ia ter um show delas aqui no Brasil Até o Fansign no Rio, que inclusive a gente foi A gente ficou muito ansioso e comprou logo de cara o ingresso E viemos, damos o jeito de vir hoje Que música que você acha que parece um pouco, lembra um pouco o samba? É Cupid, o debut delas E você, amigo youtuber? Então, eu também conheci no debut A gente também foi, a gente fomos juntos no Fansign E foi até engraçado comprar pra vir pra cá Porque a gente comprou, tipo, muito tempo antes Sem saber se a gente conseguiria comprar a Passign pra vir pra cá Exato Então a gente comprou os ingressos pra depois se virar pra comprar a Passagem Minha baia é a Hyo Jong A minha é a Arin E eu também gostei muito da Mimi Depois de ter visto no Fansign Então tá meio Hyo Jong e Mimi Legal E do que que é o seu canal? Meu canal é relacionado a K-pop mesmo Você fala de tudo, assim? Sim, sim Eu tentei começar uma coisa meio de reaction Mas eu acho que muita gente já faz isso Então eu tô mais tentando ir pra... Fazendo guia sobre grupos Postei um guia sobre o TXT Falei também sobre o término do Kai com a Jenny Então é nessa vibe aí, meio que informativo, sabe? Qual o nome do seu canal? Rodrigo Cortez mesmo, procurem lá, Rodrigo Cortez Me sigam Vem, 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 vem A CIDADE NO BRASIL